Quando praticamos a caridade, estamos fazendo o bem a nós mesmos. É uma sensação de paz e harmonia, e são valores que aprendemos em casa, com os exemplos que nossos pais e nossos avós nos deram. Quando pensei o tema deste vídeo, revivi cada momento em que tive com meus pais, com meus avós, com meus irmãos, e senti em meu coração que deveria trazer para o texto algumas memórias afetivas da minha e da sua família. E uma das principais virtudes em uma família é a caridade. Ah, filhos, fazer o bem é uma ação contagiante. Entretanto, a correria e o cotidiano impedem muitas pessoas de praticarem esta ação. A caridade começa em casa. Então, vamos acolher os necessitados em suas fragilidades e dar pão a quem tem fome. Santa Dulce dos Pobres nos deixou uma verdadeira lição de fé e esperança. Se Deus viesse à nossa porta, como seria recebido? Aquele que bate à nossa porta em busca de conforto para a sua dor, para o seu sofrimento, é um outro Cristo que nos procura. é um outro Cristo que nos exprimido. Obrigado.